Olá, desejamos a você as boas-vindas no componente curricular do Estágio Supervisionado 4, que corresponde à última etapa do Estágio Supervisionado da Licenciatura Informática. Estamos felizes por tê-lo como aluno mais uma vez. Meu nome é Maria das Graças Amorlini, sou pedagoga, especialista em processo de ensino e aprendizagem, do planejamento e avaliação e mestre em pedagogia profissional, cuja área de estudos é a formação de professores. Sou professora em curso presencial de pós-graduação, também professora em curso de formação de professores na modalidade à distância. O Estágio Supervisionado 4 é mais um momento que concorre para a sua formação profissional por meio da participação em situações reais de vida e trabalho pelo exercício da docência em um espaço escolar da educação básica. Esperamos, com esta etapa do Estágio, que você aprofunde um pouco mais dos seus conhecimentos sobre o trabalho do professor de informática e também que se amplie as discussões e sejam realizadas avaliações sobre a prática vivenciada por você, para que assim possa adquirir e aprimorar os conhecimentos e habilidades essenciais ao exercício do magistério, sempre com a visão da integração da teoria com a prática. Organizamos esta etapa com um olhar sobre a importância da experiência com a regência de sala de aula, dando assim sequência às ações já realizadas por você no Estágio Supervisionado 3, claro, com as devidas alterações, ampliação das atividades e conteúdos que foram planejados por você em seu projeto de estágio. Com esta organização, priorizamos a prática que será desenvolvida na Escola Campo do Estágio, mas também preparamos para você estudos teóricos como subsídios para a reflexão sobre o trabalho do professor por meio dos seguintes temas, a sala de aula compartilhada, o ensinar e aprender, ser professor hoje, o professor e seu conteúdo específico e ações didáticas. As atividades serão desenvolvidas na Escola Campo do Estágio, na sala de aula virtual e também no polo de apoio presencial. Na Escola Campo do Estágio, você vai desenvolver as atividades que foram programadas em seu projeto de estágio e participar de atividades extra-classe programadas pela escola. As atividades da sala de aula virtual envolverão leituras, reflexões e a realização de fóruns e tarefas. No polo de apoio presencial, você terá atividades como seminários e oficina de estudos de casos como forma de socialização das ações desenvolvidas e dos conhecimentos adquiridos durante o estágio. Haverá poucos encontros presenciais, assim, programe-se. Este também é o momento da elaboração do trabalho final do estágio. Este trabalho final envolve a escrita sobre as ações realizadas nas etapas do Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV e poderá ser elaborado no formato de relatório ou memorial de formação. Lembro que você deve respeitar e valorizar o papel do professor colaborador no acompanhamento e orientação de suas atividades na escola, no sentido do aprender como é o ensino e como é ensinar. Procure sempre discutir e trocar informações com os profissionais da escola campo do estágio. Como você será avaliado? Neste período, 84% de sua nota equivale às atividades de planejamento, execução da prática na escola campo de estágio, seminários e a escrita do relatório final do estágio. Você será avaliado sobre todas as atividades realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, sobre as atividades desenvolvidas na escola campo de estágio e durante os encontros presenciais. Você também terá a oportunidade de realizar uma autoavaliação e ainda ser avaliado pelo tutor presencial sobre a sua participação e envolvimento nas discussões durante os encontros presenciais. A bibliografia básica será o fascículo do estágio supervisionado 4, porém, procure realizar outras leituras, principalmente as leituras sugeridas como complementares no material impresso. É muito importante que você siga as orientações descritas nas agendas semanais e cumpra cada etapa programada dentro dos prazos determinados. Utilize o fórum de dúvidas para qualquer necessidade sentida ou vivida durante a realização deste componente curricular. Esperamos que as leituras e atividades planejadas contribuam significativamente para a sua formação como futuro professor de informática. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Finalizo desejando-lhe muito sucesso na realização desta última etapa do estágio supervisionado do curso de licenciatura informática. Conte comigo! Um forte abraço!